Depois de tantos comentários sobre Seis é Demais, a gente começou a procurar sobre a série para tentar descobrir o que aconteceu. Para quem não conhece, conta a história da família Hodges, que já tinha um bebê e depois teve quíntuplos. A gente tentou reunir o máximo de informações possíveis, mas infelizmente não apareceu quase nada pela internet afora. E o que descobrimos, vocês também não vão gostar nada. Essa pauta teve ajuda, inclusive, do nosso seguidor Nathanael Camargo, que contribuiu por e-mail. Aliás, fica aqui o nosso obrigado, né? Valeu aí, Nathanael. E se você também quiser colaborar, escreve aí pra gente em ynewscontato.gmail.com Bom, vamos para o que interessa. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. O Reality 6 é Demais é mais uma leva do TLC, focado em famílias gigantes, como os Busbys, 6 de uma vez, Kate mais 8 e por aí vai. Em inglês, ele se chamava The Hodges Half Dozen, que ficaria super legal em português, se fosse traduzido, né? Pra meia dúzia de Hodges. Eles surgiram em 2017 e causaram muito alvoroço na programação do Discovery. A primeira temporada teve seis episódios e todo mundo já estava mais do que ansioso para ver as crianças crescerem junto do seu irmão mais velho. Isso nunca aconteceu e os membros da família sumiram de vez da internet. Como eu falei, né, no começo do vídeo, o motivo é bem pesado. Em fevereiro de 2018, dez meses após o nascimento, um dos bebês faleceu. Segundo o site Skinny Harper Funeral Home, o pequeno Connell J. Hodges se foi, abre aspas, nos braços dos seus pais e cercado por seus irmãos e familiares, fecha aspas. Os detalhes não foram revelados, mas lá também temos uma dica do que aconteceu. Abre aspas, Connell enfrentou enormes desafios físicos, incluindo o estômago subdesenvolvido e a falta de baço, o que permitiu que a meningite espinhal o infectasse, fecha aspas. Também encontramos uma informação, né, de que ele lutava contra problemas respiratórios desde o nascimento. A gente ouviu pouco falar disso, porém, na época, algumas estrelas do TLC chegaram a se manifestar nas redes sociais. Desde a véspera do ocorrido, todos os membros da família Hodges pararam de atualizar, né, ou as suas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, e é por isso que não temos mais notícias do que aconteceu depois. Não temos como mostrar também como estão as crianças hoje em dia. No dia 24 de março, eles vão completar três anos de idade. Daniel e Liz já eram pais do pequeno Rowan, que era fruto de um tratamento de infertilidade. Quando decidiram tentar a sorte, né, mais uma vez, a probabilidade dela ganhar quíntuples era de 0,1%, mas ela ganhou na mega cena da maternidade e foi premiada aí com essa criançada toda. A Liz começou a sofrer com as contrações na 26ª semana de gestação e foi às pressas para o hospital. Claro que era arriscado fazer o parto, né, lá naquela época, mas ela teve que ficar internada e uma semana depois a bolsa de um dos bebês estourou. Assim, depois de uma cesárea, os quíntuplos nasceram prematuros. Os irmãos de Connell se chamam Liam, Dylan, Nolan e Tegan. Essa última é a única menina. Durante o programa, a gente vê como os pais tiveram dificuldade para lidar com tantos nenéns, especialmente porque eles nasceram exigindo cuidados extra, né, por serem prematuros. As mamadas da madrugada eram aquele caos. A gente já surta quando lembra dos Busbys, né, que eram organizados. Imagina os Hodges, então, né, coitados. Por falar em Busbys, algumas pessoas ficam confusas quando a gente diz que a Daniele foi a primeira mulher a ter quíntuplos nos Estados Unidos, porque a Liz também teve cinco bebês. Mas é que é muito raro que acima de quatro gêmeos todos tenham o mesmo sexo. O parto de cinco meninas foi inédito. Essa foi a grande diferença. Se você procurar aí na internet, em português, né, ou em inglês, você não vai encontrar praticamente nada a respeito desse assunto, porque eles realmente desapareceram mesmo da vida online. É muito compreensível, porque perder um filho é uma coisa muito complicada, né, eu faço ideia do que eles passaram. Nas redes sociais, era bem capaz de as pessoas ficarem enchendo o saco e até julgando o luto deles. A gente vê muito isso na pequena grande família. Toda vez que nasce um bebê, fica aquela pergunta aiada. Ah, e aí, vai ter nanismo? Será que tem nanismo? Imagina num caso desse, né? No canal do TLC, em inglês, você ainda consegue ver alguns vídeos da família. Basta procurar, né, lá pelo sobrenome deles, que é Rodgers. Por aqui, ele ainda faz parte da programação, então de vez em quando você vai encontrar por aí. Pode ser que daqui a um tempo eles façam um especial, mas isso ainda vai depender de quando os pais estejam preparados pra falar sobre o assunto. Se você estiver por dentro de mais alguma coisa, ou souber de alguma novidade, deixa aqui nos comentários, ou envia, né, pra gente por e-mail, Ynews, aliás, desculpa, é Y, é isso mesmo, Ynews, contato, arroba, gmail, ponto com. A gente encerra esse vídeo desejando muita força pra família Rodgers e pedindo que mesmo quem não goste, né, do programa e da família, respeita aí esse luto que eles estão passando. Não passem dos limites nos comentários, tá? Vamos tentar respeitar aqui o mínimo. Antes de sair, deixa o seu like, inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri